E a gente uma situação complicada e é a Brisa aqui mano ela é muito amiga da Carol muito e a gente começou a trocar umas DM e sair e sair tipo como só gostar um do outro é meio estranho falar isso para vocês mas tipo quem acompanha as lives e tal sabe que eu tava falando que eu tava ficando com uma menina e tal mas não podia falar mas chegou a hora porque mano tem muita gente vindo cobrar a Carol e eu que o nosso vídeo bateu a meta de like e eu tinha que beijar ela porque ela falou coloca aí editora o trechinho que ela fala que se batesse 10k de like você ia beijar ela só que beijou e na verdade eu fico com a amiga dela que é Luzinha meu nenenzinho e a parada por que eu fico um bilolinha falando com mulher cara porque eu não fico tipo visão meu Pitty passa visão aí meu cria qual que é dos nós vamos proceder vou te levar para as ideias pode ir para nada é que a gente tem conta para ela agora porque tá tipo assim tá muito no off muito no off ninguém sabe ninguém sabe ela vai nem sei se se podia vazar vocês acham eu dia entre um cara fofo ela vai ser a primeira a ficar sabendo porque ela tem que fazer melhor saber logo né a gente tá invadindo o canal dela que vocês acham vamos a gente tá aqui na casa do Zanella que ela tá ficando aí e que mais conta e aí agora a gente vai contar né que a gente tá ficando Pô vocês acham que ela tá meio tímida do meu lado meus Pitches tá nervosa tô né porque ela não tem amiga não sei como que vai ser a reação dela que vocês acham na casa certeza tá na casa vou chamar o Zanella vai Zanella da Laude olha o Zanella da Laude pô não consigo falar assim fora da live tipo gritar Zanella da Laude Zanella da Laude só em live fora impossível vocês acham que na BGS vou ter coragem de pegar o microfone e dar um grito ramando ó óbvio da laude ouviu tá limpo para cacete parece que ó mostramos o barulho sabe como tu joga tinta nada no vidro que tá um maionese oi cria cadê a carol para aí chama chamar o que que é isso o navio que trocou uma ideia de uma parada que tá acontecendo é esquisito zonete eu tô estranho cara você tá feliz ela tá feliz vocês estão juntos pô não posso mais fazer live feliz eu tenho que fazer live triste eu estou feliz cara não pode é proibido fazer a infeliz não pode fazer assim então eu tô vazando tá bom tô brincando tô brincando a parada que eu preciso contar um bagulho eu tô brincando aqui a gente tem que contar uma coisa a gente tem que contar uma coisa é sério coisa tipo lembra que eu te liguei acho que faz uns dois dias que eu tava esquisito com você caralho o led tá piscando até agora foi mal não sei lá naquele churrasco lá que a gente veio a sei lá acho que uns dois meses atrás sabe né foi mal tipo eu me apaixonei nela e tal mas daí ela se mista minha é ela ah pronto você se apaixonou aí Lô, como? não, apaixonei, podia achar ela linda pô você tava namorando né Lô, até esses tempos atrás exato pô Zanella tá aí, não é verdade que quando eu vi ela a primeira vez eu falei que ela era muito linda pediu o Instagram daí ele falou assim, eu vou seguir ela daí ele seguiu e tal eu já achei sempre aquele dia que você apareceu de Uber, né, aqui do nada ih, sim, tá acontecendo não, não tá aí, eu tô entendendo é que eu ia deixar vocês aí, só que eu voltei porque eu não enchei tanto de fofoca falar malhão é porque eu tô entendendo também pô, Zanella é fofoqueiro pô, mas esse reloginho aqui com o redondo pequeno, apertado, é sacanagem, Zanella cadê o Apple Watch? cadê o Apple Watch? pô, cadê o Apple Watch? pô, lançou o redondo, viado, nada a ver o que aconteceu é que acho que faz uns 5, 6 dias que a gente tá saindo e você... caraca é diferente 6 dias pegando o mesmo Uber é, já vai ganhar cliente VIP já já ganha desconto de cliente VIP e a gente tá saindo e é isso, pô a gente tá saindo e você, como é amiga dela e você é amigo do Punhas mano eu acho que seria legal você saber tanto que eu até quero, tipo, contar isso pro Punhas, tá ligado? a gente vai falar e não quer conversar não, é que tá, tipo assim, a gente... não, gente, tipo assim, eu só acho estranho porque é minha amiga, né? ainda mais que você tinha falado aquele negócio do PG, ainda bem que eu nem gravei aqui pra você você que falou? o quê? pera, você fica com táspio? não, porque a gente fez um vídeo falando que se batesse 10, cara, eu ia beijar ele ainda bem que eu não beijei, né? porque você tá ficando com a minha amiga pô, cara, ó, claramente tá com ciúmes forte aqui, hein, cara pô pô, a parada é o seguinte, tropa a parada é o seguinte quando ela teve a chance de me beijar, o que que ela falou, tropa? não ai, se bater 10 mil pô, não trabalho com meta não, tropa eu sou pica não quis? pega amiga tá ligado? é isso, tropa nós é vivência nós é das vivências, irmão tá ligado, tropa? brincadeira brincadeira não é assim não, tropa pegar amiga aconteceu eu nem sabia que ela era amiga dela, tá ligado, tropa? aconteceu não fazia ideia que elas eram amigas tá, eu sabia assim, foda-se bora ah tá, mas e aí? tá dando certo então tá, tô feliz, pô tá a gente tá, tipo, a gente tá se conhecendo melhor não, tudo bem de boa, tipo, com calma, tranquilo o ouro tá quase vazando, tá? guarde o ouro imediatamente só saindo normal é, tipo assim é, assim ah, eu não tô acreditando nisso deve estar tudo com a minha cara todo mundo acha que é zoeira não é porque foi do nada todo mundo mas do nada tá olhando? como assim olhando, irmão? o que que é o ouro pra você? pra mim o ouro é o que Portugal nos roubou é disso que eu tô falando não sei do que vocês estão falando, cara tipo, você chega você e você ele fala tá um com o outro não, pô é porque eu só sei que eu não namorava, tá ligado? aham e eu não perco tempo, tá ligado? tipo não, percebemos que você não perde tempo, né? ué ah, sério que você não perde tempo, tá? você acha que eu vou deixar o bebezinho sozinho, assim? tipo, ele foi eu quis aproveitar, né, pô? me consolar e tudo tipo, perguntou o que tinha acontecido mas era sem interesse, tá ligado? daí, tipo eu não sei se interesse, tá ligado não, era era cotástico eu te conheço tinha um pouquinho pô, tô parecendo um suricato narigudo com uma mistura de tucano flamejante todo idiota, cara que porra é essa? todo corcunda parece um crocodilo, cara mas, tipo mas de primeiro não, de primeiro ele foi muito legal e tudo amigo mas aí, tipo, a gente viu que tá armado? ô, manja pica isso aqui é uma chave de um carro tá bom, meu lindo? por que diabos tu tá olhando pra isso achando que é uma pica ô, manja manjinha aqui? não aqui? não tinha 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 é mas eu ainda não tô precisando isso não, faz seis dias valeu pelo sublinisco é nóis, irmão valeu JMZ valeu JMZ valeu Gêbófilo 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 é Caiozinho o barri Enzo notinho William Vitor Ícaro MGLS Rafael Cozinha Alemão nossa André André Sante PH Mastê Fazer de Nádia Luiz foi descoberador físico eita, caramba eu sou um atleta eu não tô precisando eu não tô precisando eu quero prova então três provas eu vou comprar eu vou dar um beijão vocês dois aí quero saber mas fica assim deprima-se você vai com uma soma dessa? não é e você não acredita tipo assim você não acredita na gente você ficou toda esquisita tipo você tá com uma carinha de ciúmes meio puta eu não tô com ciúmes vai porque é uma tá ou não tá com ciúmes? um boom assim do nada não não vai falar que você também não tá assim? eu tô processando na cara do piso quando ele vê isso não aí você se resolve essa palhaçada porque assim comigo eu não tô nem aí você faz o que você bem quiser tipo eu nem sei mas eu tô nem aí pra você então pô na hora eu queria muito falar ai tu sentos mas não tive coragem não tive coragem porque eu não sou mais Fortnite player vem que hoje eu vou jogar ah tá nem aí mas você ficou sentida não porque eu não né não esperava mas tá tudo bem eu ainda te desejo melhor mas eu quero provas então tá visão então você tá falando que é real? o que é isso? vai gravar? vou ué quero ver se não é trollagem nossa você acha legal você fazer isso tipo te desafio por que você tá fazendo isso? ué piquei eu quero te beijar ele gosta anotou? 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 sabe o que eu sou? cavalo cavalo irmão valeu MC seu puto cara é assim mesmo tropa sabe uma coisa da vida que a gente já tem? pra tudo o não ninguém começa com sim tu não vai chegar numa parada e falar assim ô me dá isso sim me dá aquilo sim ou não nós já tem e pô tu tem noção que a gente tem uma vida só faz as contas quantos dias da vida vocês viveram quantos anos vocês tem? quantos anos vocês tem? multiplica por 365 quantos anos de idade vocês tem? quanto tempo de vida vocês tem? pô tu vai tu tem 12 anos? multiplica 365 vezes 12 pra ver quantos dias você tá na terra pô e tu vai ter medo de tomar um não cara? tu vai ter medo de ser recusado por uma mulher? tá louco? se falar não tem outra tá ligado? e essa é a lei da vida tropa valeu teu é nóis irmão eita preu atacante eu jogo na formação 0011 né pai preparador físico 11 atacantes nenhum zagueiro já que você é o bom 11 pô aí foi sacanagem o que eu falei hein mano pô essa parada de soltar a formação 0011 ou tu passa a deixar a mulher extremamente atiçada ou segunda opção ela sente vergonha de você e nunca mais vai querer te ver na vida porque você é vergonhoso tem duas opções valeu wiki qual será a opção dela? mas você vai ficar assim desse jeito depois também disso? claro que não olha o jeito que você tá falando ai duvido duvido não é porque eu quero ver se vocês realmente estão ficando eu já tô colando a minha mão tá enrolando por que? é isso nossa ah editor ah dai é sacanagem tu não pode meter isso no vídeo cara pô ai tu me fudeu pô foi o maior beijão de língua cara deve ter beijado de olho aberto? vai se fuder cara vai se fuder cara anda um beijo de olho aberto ô seu inútil que beijo de olho aberto cara? ô editor ai tu me complica cara era a hora de eu me consagrar de pegar a loirinha a loirinha editor te salvou isso sim pô pior que tá não fica né pior que tá não fica caraca véi mentira moito Legacy no quer direto na sua tela 777 e a sorte te espera vai É o Brasilo, o jogo da galera Vem jogar Brasilo que é o jogo da galera Vem jogar Brasilo que é direto na sua tela 777 e a sorte te espera vai Pô, eu queria ver a parte 2 dessa porra